Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, pessoal, tá? Pessoal, vamos lá, essa máquina aqui é uma máquina PC Retro, tá? Eu montei essa máquina, eu venho montando essa máquina, e é o seguinte, pessoal, deixa eu descanso aqui para o meu negócio, a escura... Vamos em arquivos e programas, meu amigo Apter Borne, vou abrir esse programa aqui, pessoal, essa é a escura de... Tá, 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 vou deixar aqui no canto, pessoal, a gente vai fazer um teste na... Vamos fazer um teste aqui, rapaz, vou mostrar para vocês a configuração da máquina, que essa máquina eu comprei de sucata, tá? É uma máquina que eu comprei de sucata, tá? Olha aqui, pessoal, 32 bits, é um processadorzinho muito bom, tá? A placa LG A775, olha aqui, Intel Pentium 4 531, processador Intel Pentium 4 531 da Prescott, só que é a TV A775, tecnologia 90NM, tá? Só tem um Core e dois Trends, tá bom? É a placa MS7211, tá aí, beleza? E vamos testar agora, deixa eu ver aqui... Quack 3 Arena, ó, vou instalar esse jogo, não sei lá, vamos fazer uma instalação aqui, pessoal... Processador LGA 775, tem que ser processadorzinho bonzinho, ele, né? Para mudar jogos retrô, é a cara certa, pessoal, vou fazer esse tipo de teste. Acho que parece ele ser 300 Mega, parece, parece... Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, tá? Vamos ver aqui... Quack, quack, Arena... Deixa eu ver aqui... eu vou entrar por aí não, deixa eu tentar fechar aqui então sim, por aí Cinco é Cinco é Tá Vai então Olha aí Só lembrar aqui Onde eu vou tirar aqui pessoal Tentar me dando Vou tirar Sobe aqui Esse Míssel Tem outra arma aqui Mas eu Não sei se eu quero Vambora Vambora E tá rodando em 91 FPS Rapaz Sobre Agora Vamos lá Seu Beleza. Brincar um pouquinho aqui né pessoal, é isso aí, só a diversão, só a diversão. Brincar um pouquinho. 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 Vamos lá. 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 Você está tomando o caminho. 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 O que é isso? É pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, o joguinho da hora, esse joguinho do Quack 3, ainda da hora, eu gostei dele, um joguinho muito interessante, agora eu já estou começando a perceber que ele joga o jogo, né? E é isso aí pessoal, joguinho? Tá da hora, tá da hora, tô aqui fazendo um teste de novo e tá aprovado, vai jogar em PC Retro, rodando em 91 FPS, tá bom demais. É isso aí, se aparecer vai ser um bombardeio agora, vai aparece, vai ser um bombardeio. Vai! Tchau! 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 Deixa eu ver, se eu vim eu vou disparar tudo. Deixa eu ver. Vai no canto. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que bom, vou disparar tudo Ai, parece Parece E aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Inscreva-se no canal, pessoal Está aqui a máquina que eu montei Para poder rodar esses jogos, pessoal E, ó Isso aí, pessoal, valeu E até o próximo vídeo